Vamos fazer frango ao molho hoje, eu coloquei aqui uma cebola, gente, três dentes de alho, um pedaço de pimentão, vou refogar tudo com um pouco de óleo. Coloral, açafrão, tudo a gosto, gente, coloca os temperos que você gosta. Vou adicionar aqui, olha, um quilo de sobrecoxa, essa sobrecoxa eu já escaldei, já tirei toda a pele, tá bem limpinha. Vou adicionar sal e os temperos que eu mais gosto. 100ml de molho de tomate, 100ml de água, vou tampar agora e vou deixar cozinhando por 15 minutos na pressão. O frango já cozinhou, depois que pegou pressão, gente, eu deixei cozinhando por 15 minutos. Agora eu vou reservar esse frango, porque nesse caldo aqui eu vou cozinhar os legumes. Vou adicionar uma cenoura, 100g de vagem e uma batata grande. Vou tampar, depois que pegar pressão, vou deixar cozinhando por 6 minutos. Prontinho, gente, os legumes já estão cozidos, finalizei aqui com cheiro verde. Fica uma delícia esse franguinho ao molho com legumes. Espero que vocês tenham gostado, deixe o like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau! Tchau!